No tag de volta, galera, vamos pra mais um vídeo e dessa vez, bastante coisa, tá? Douglas Costa aí, no seu canal no YouTube, ele falou, né, um pouco sobre o momento do Grêmio, sobre sua vinda pra cá, sobre a situação dele. Também nesse vídeo a gente vai mostrar o primeiro gol do Ricardinho lá em Portugal, né, pelo Marítimo. E vamos falar um pouquinho sobre a nova camisa do Grêmio que tá sendo tão polêmica no dia de hoje. Antes de começar o vídeo, quero lembrar que o vídeo é patrocinado pela OneFootball, o melhor aplicativo de futebol. Não baixou ainda, mano? Baixa tanto pelo QR Code que tá aparecido aqui na tela, como pelo link que está na descrição. É rápido, é fácil e de graça. Acompanhe tabelas de futebol, acompanhe notícias e fique ligado também em partidas ao vivo aí da Bundesliga no seu celular. Baixa aí OneFootball. Vamos lá então, gurizada. Primeiro, a camiseta nova do Grêmio. É, gurizada, polêmica demais. Foi lançada a terceira camisa do Grêmio hoje. Muitos aí odiaram, alguns gostaram. Eu particularmente não gostei, mas comprei. Porque é do Grêmio, eu achei diferente, mas não achei bonita. Mas vou comprar, vou usar, da mesma forma como eu já usei camisetas anteriores que eu não curti tanto. Assim como essa tricolor aqui, com essa gola ridícula que eu uso até hoje. Que é de 2010, essa camiseta. E cara, é do Grêmio, eu vou ajudar o tricolor. Beleza? E cara, é diferente, eu gosto de colecionar. Então, por isso que eu comprei. Essa nova camiseta, cara, eu juro que eu não consegui entender por que a Umbro fez isso. Tendo em vista a camisa da Chape e do Havaí. A terceira camisa deles que foram lançadas agora. Que ficaram lindas demais. A gente esperava uma coisa nova, bonita, né? Do Grêmio. Mas, cara, ficou uma coisa nova, diferente, ousada, rustica e feia. Vai mostrar agora pra vocês aí, gurizada, o gol de Ricardinho lá em Portugal, né? Ele fez o gol na sua estreia. Cara, desejamos aí toda a sorte do mundo, sucesso pro Ricardinho. Que ele, cara, exploda e seja mais um gremista pelo mundo aí. Com enorme qualidade e sucesso na sua carreira. Infelizmente aqui no Grêmio não deu muito certo. E por último, Douglas Costa. Ele falou aí, mano. Falou. A gente vai acompanhar juntos agora o que que ele disse sobre aí a sua situação no Grêmio, com o Grêmio, né? Dele. Vamos ver um pouquinho aí o vídeo que ele postou no seu canal no YouTube. Se eu tô aqui é porque eu sou capaz de fazer. E como eu sempre digo, pode me criticar, pode criticar. Sou um cara que tem a cabeça aberta pra isso. Desejo com educação. Se for numa cobrança de dentro de campo, pra mim tá de boa. Continuem cobrando, eu vou estar me esforçando e vou estar buscando o meu melhor. Tem coisas que acontecem, que já aconteceram também no Juventus. Quando eu cheguei, esses primeiros seis meses, foram os meses mais ou menos assim, conturbados. Até porque naquele momento, naquela ocasião, o time era cheio de estrelas também. E esperavam muito de mim, assim como esperam aqui. E a gente conseguiu ser campeão do Campeonato Aliano três anos seguidos. Não vi a Champions League, mas a gente conseguiu almejar várias coisas que a gente tava buscando. E eu ainda como meta pessoal e busca que eu tenho no dia a dia, consegui realizar aquilo. E com calma, eu ainda vou realizar tudo aquilo que eu tenho planejado pra colocar em prova do Grêmio. Que tem sido um desafio, um dos maiores desafios da minha carreira agora, que é voltar e ver tudo o jeito que tá. A gente numa zona que não é confortável. E essas coisas que todo grêmio já sabe. É o que eu sempre falo, empenho e dedicação. Foi o que sempre me motivaram e me levaram até aqui, foi o que me fez evoluir. E eu acabei buscando. É o que eu venho buscando no dia a dia e é o que vai acontecer. Porque as coisas nunca são do jeito que começam, né? Sempre como terminam e sempre terminaram bem pra mim. Da hora, mano. Da hora o que você falou, hein? Nos grupos que eu fui, eu sempre fui motivado por alguém, porque eu era sempre um dos mais novos e tal. Agora sendo um dos caras que já rodou boa parte do mundo. Eu acho que a rapaziada, primeiro que é uma rapaziada muito boa. Sempre a gente, apesar do clima que tá tendo fora de campo, dentro de campo a gente consegue manter a alegria. E a rapaziada consegue ver em mim um espelho dentro de campo também. Então, cara, eu vejo vários meninos bons ali, que tem tudo pra fazer uma carreira brilhante. É legal que eles escutam, não só eu, como o Rafa, como o Jeromel, como todos que estão ali dentro, que já passaram por situações iguais às que eles estão passando agora. Então, servir de espelho pra mim é uma das novidades, é uma das coisas que pra mim é muito, sei lá, estranho. Porque eu sempre fui o cara que puxa a resenha, gosta de brincar. E hoje em dia tu tem que realmente ver o que tu vai falar pra não ser um espelho negativo pras pessoas. Cara, eu vou sempre no meu limite, vou sempre no meu máximo, até porque eu acho que eu não conseguiria ir meia boca em algumas situações, até porque o meu estilo de jogo não deixa ser assim, tipo, de frear, de tentar fazer umas coisas mais lentas ou retroceder. Mas sempre fui um cara que, na minha carreira toda, sempre gostei de fazer as coisas em alta velocidade. É que junta tudo, né, junta uma fase que o Grêmio não tá vivendo boa, junta uma fase, a fase do Grêmio na real, uma fase do Grêmio já passou uns 7, 8 anos atrás, que era de renovar jogadores, que pode ver que o Maicon tá saindo. E o Maicon, caralho ou não, foi muito a cara do Grêmio por muito tempo. Tu vê que o Maicon quando tá em campo, acho que foi contra o Cuiabá, 10 minutos do jogo, o time já muda a postura, começa a atacar espaços, porque já conhece muito bem o jogador. E até tu encontrar um jogador naquele nível ali, demora um pouco, demora um pouco de tempo. Porque ele sempre teve esse pilar, Geromel lá atrás, Maicon no meio, Diego no ataque. Então tipo assim, começa meio que, então tipo, esses caras começam a não ter mesmo ritmo de jogo, começam a não ter mais a mesma forma física e acaba que o time era o espelho dele. E agora o time tá buscando outros espelhos, assim como eu cheguei agora, já muda um pouco, já começa a dar um pouco. Meio que deu uma chineleada nos outros jogadores do Grêmio, né? É uma série de fatores que bateram junto. Cara, eu me levo super de boa, até porque tipo, na Juve... Estranho, estranho de ter falado isso, mas... A gente entende, Douglas Costa, mas tu como colega de equipe... Estar no campo no momento que eu precisar. Foi estranho ter falado isso aí, né? Hoje em dia, aqui no Brasil, as pessoas me cobram muito na internet, porque pessoalmente as pessoas não falam o que tem por falar, porque sabe que existe um ser humano do outro lado que vai responder também, entendeu? Acho que as nossas carreiras são... Bem esse... Tem o ônus e tem o bônus, né? Então, se eu cheguei aqui, dois meses atrás, todo mundo queria que eu estivesse aqui, as coisas fossem da maneira que eles estavam imaginando, mas não ocorreu, e nem a crítica. Porque eu acho que a crítica até é bom também, a crítica é uma crítica construtiva, onde faz o cara crescer, faz o cara... Ele vai ainda mais sair de uma situação difícil. E é isso que vem acontecendo com a gente, e comigo sempre foi assim. Eu acho que eu nunca levei a crítica num modo tipo, ah, se liga, vai tu e faz no meu lugar. Não, acho que cada um tem a sua, tá ligado? Acho que se eu tô aqui é porque eu sou capaz de fazer, e capaz de tentar reverter essa situação. E como eu sempre digo, ah, me criticar, pode criticar, sou um cara que tem a cabeça aberta pra isso, desde que seja com educação, seja uma coisa que seja... Não seja uma coisa severa, e parte pra um outro nível. Se for numa cobrança de dentro de campo, pra mim tá de boa, continue cobrando, eu vou continuar me esforçando, e vou continuar buscando o meu melhor. Cara, eu queria mandar uma mensagem de agradecimento, eu acho. Porque, tipo assim, as pessoas que realmente me conhecem, e sabem do meu potencial, elas podem vir com uma crítica construtiva, que eu super aceito, mas elas mais buscam, pô, do outro lado da volta por cima. Vai chegar o momento que ele vai... Então, tipo assim, é muito mais aquilo do que tipo, ah, e aí, qual é que vai ser, entendeu? Tipo, acho que as pessoas que me seguem, realmente, desde o momento que eu saí a primeira vez do Grêmio, as pessoas que buscam em mim, o Douglas que, sei lá, brilha na Juve, brilha no Bayern, e também na seleção, acho que é mais ou menos nessa linha. E é pra eles que, e a minha família que eu busco sempre ser o melhor nas coisas que eu faço. É que um time como o Grêmio, tipo, tem um reconhecimento gigante, e é cobrado da mesma maneira, então, tipo, quem tá ali dentro tem que perceber, entender que as críticas vão vir, tem que ser filtrada, aquilo que for de bom pra se evoluir, o que não for, deixa passar e segue, até porque, tipo assim, sei lá, o teu trabalho, o trabalho de vocês, alguém tá filmando, vai falar, pô, aquele cara filmou errado, sempre tem umas críticas pra tudo, entendeu? Vocês sabem, ó, que eu não me serve, isso aqui me serve. Pra nós é a mesma coisa, só que é em grande escala, e com várias pessoas julgando, tá ligado? Tipo assim, o vizinho te julga, o outro te julga, então, tipo, não é só simplesmente a pessoa que sabe do teu trabalho. Quando a gente não sabe o que é futebol, mas vai te julgar, é porque é torcedor. É a paixão de todo mundo. Então, tipo, já foi a minha, quando eu era pequeno, eu sempre fui apaixonado pelo Grêmio, eu falei assim, caraca, cara ruim, aconteceu com todo mundo, entendeu? E comigo não é diferente, só que, cada um sabe o seu potencial, eu e o seu do meu. Eu acho que, são ouvintes, saudades aí, que o torcedor na real pode esperar de mim. É um grande, é um grande empenho, até que eu tava tendo um grande empenho, as coisas não estavam acontecendo, a gente tava buscando jogar, às vezes dava uma assistência, alguém errava, e tal, mas faz parte, é a fase que tá vivendo, então... Dava assistência e alguém errava, caraca. Eu jamais vou apontar algum companheiro meu, ou como ocupado, como melhor. Humilde, humilde. Caminhada, e vai esperar da gente, não só de mim, o melhor, buscar fazer gols, buscar tirar o Grêmio dessa situação, mesmo não estando agora, no final de semana, já vou estar ali, na torcida como sempre, pra gente já conseguir nossos três pontos que são importantes, que ainda mais em casa, né, tratando de algo importante, e depois, todo mundo junto, cada vez tá tendo menos, menos pessoas, um departamento médico reintegrou todo mundo, geral que tava de fora, tá voltando pro grupo também, tá enchendo, tá ficando um grupo bom, e eu acho que é isso, quanto mais jogadores de qualidade tiver no grupo, melhor. Vou ficar uns bons anos aí, e o que tiver que acontecer, eu vou estar sempre por aqui, bons anos aí, boa. A gente respeita cada momento, a gente teve vários vídeos engraçados aí, que a gente queria estar soltando, mas a gente deu essa segurada, pra realmente passar essa fase, e a coisa ser mais, tipo, até descontroída pra quem tá assistindo, não falar, pô, olha o cara lá, o time tá se fodendo, ele tá brincando, então, tipo, eu acho que é mais nessa linha, a gente consegue fazer tudo no seu tempo. Dá uma mordida no negócio dele. É, gurizada, o que eu tenho pra falar pra vocês sobre esse vídeo do Douglas Costa, né, então, em resumo, né, ele tá recebendo as críticas, ele sabe que não chegou no potencial que ele deve chegar, ele não colocou a culpa total nele, ele colocou também a culpa no grupo, né, que os jogadores estão renovando, tá chegando o jogador, tem que chegar mais jogador, ele meio que deu pra entender sobre isso, ele vai lançar mais vídeos nesse canal dele, e que já estão gravados, pelo que ele falou ali, só que não lançou ainda, porque são vídeos mais descontraídos, né, acredito que vai ter vídeo dele jogando, o vídeo dele fazendo desafio, coisas do tipo, e não quis postar ainda, por medo aí, de mais críticas, né, porque, pô, o Grêmio ali perdendo, e o Douglas Costa fazendo farra ali, né, então, é mais ou menos, essa pegada. As críticas, ele recebeu, óbvio que ele, ele é receber, não tem como, né, ele não vê, só se ele não, não ter redes sociais nenhuma, mas, enfim, gurizada, eu acredito no potencial do Douglas Costa, vimos, vimos também que ele já falou que vai ficar, alguns anos aqui no Grêmio, esperamos que fique, e que jogue bola, né, que o futebol dele retorne, de fato, queremos muito, cara, eu como torcedor, eu quero muito, não acho que ele, que ele estava mal, que, nossa, o Douglas Costa veio, não jogou nada, não acho isso, acho que ele, ele estava sendo um jogador, um dos mais importantes do Grêmio sim, era um jogador que buscava muito jogo, chamava bastante na responsa, só que, não, não só a condição física dele, não estava 100%, mas, o time não estava entrosado 100%, então, também tem tudo isso, um pouco, um pouco não, bastante do que ele falou ali, tem coerência total, total mesmo, beleza, quero o comentário de vocês aqui, sobre a camisa do Grêmio, sobre o Ricardinho, se merecia mais chance do Grêmio ou não, se está de bom tamanho, ele ficar lá em Portugal, e sobre tudo que o Douglas Costa falou aqui, beleza, deixa o seu like, se inscreve no canal, valeu, falou, fui! Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto